1, 2... Alô, Sofia! O que é que gostarias de ser? Comediante. Sofia, apresentes-te o Manuel. Olá, Manuel. Olá, Sofia. Olha, eu não acho isto de boa ideia. Não achas que o mercado do humor... Quer dizer, já há muita gente, já há muitos comediantes, está um bocado saturado. Não sei se diz integrar bem. Vou fazer humor de observação. Pá, não sei. Não é fácil ser original, ok? Não sei se tens bem a capacidade de... Já repararam que as casas de banho dos aviões são tão pequeninas? Não, pá. Isso está batido, meu. Está gasto, pá. Não podes. Isso não é original, não é fresco, não... Oh, mas há poucas mulheres no humor. Pá, isso é verdade. Se calhar tens o teu espaço. Ok. Os gajos são todos uns porcos e as gajas são todas umas putas. Rir muito. Não, pá. Não. Pá, isso é o humor básico de gajo, meu. Não podes. Tens de ser mais moderna. Como é que é? Malta. Daqui Sofia na fofinha. Tiveram saudades minhas? Isso é plágio. Isso é plágio. Não é teu. Não podes. Isso não vai dar, Sofia. E se eu contasse anedotas com as neiras? Podia resultar? Epá, não. 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 Uma loira entra num bar e diz puta que pariu. Queres apanhar no bujão? Não, Sofia. Nós não estamos em 2003. Isso não resulta. E humor negro? Quero fazer humor negro. É assim. Se for bem feito, quer dizer, há mercado. Há um público que gosta realmente de... Cancro. 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 Deus não existe. Pá, se calhar... Se calhar é melhor ser youtuber. Identifica o teu amigo que quer pinar uma robô.